Guilherme Arantes, Lágrimas de uma Mulher, pensando uma música bonita. Música Que mistério pode haver Na Lágrimas de uma Mulher, quando abre o seu segredo. Música bonita, né pessoal? Lágrimas de uma Mulher, Guilherme Arantes. Essa eu fui longe, hein? Rapaz, essa eu fui longe. Já vai logo deixando o seu like pra você não esquecer, hein? Ative o sininho pra você receber as notificações, tá do seu lado direito aí. E se inscreva no canal se você não é inscrito, ok? Meu WhatsApp tá inscrito aqui no título do vídeo. Você vai escolher as músicas que você tem vontade de aprender a tocar. Eu vou gravar a videoaula e vou lhe mandar pelo WhatsApp de forma simples, prático e rápido pra você aprender. Lembrando que eu não trabalho com cifras, nem com partituras e nem com tablaturas. Apenas áudio e vídeo. Agora, por que áudio e vídeo? Para que você possa trabalhar a arma mais poderosa que você tem, que nós temos, que é a nossa audição. É a arma mais poderosa que nós temos. Entendeu? Pra você aprender, você tem que trabalhar a sua audição. Então meu WhatsApp tá escrito aqui no título do vídeo, ok? Só mandar uma mensagem pra mim por escrito ou por áudio. Não precisa me ligar, que são centenas de pessoas me ligando ao mesmo tempo e eu não tenho como atender. Então manda sua mensagem que eu vou te responder assim que possível. E vamos combinar um pacote de aulas acessível ao seu bolso. Não se esqueça disso. Vamos combinar um valor bacana entre eu e você. Só nós dois, ok? Então vamos lá direto no assunto. Essa aula aqui é interessante que nós vamos usar apenas tríades, certo? A tônica, a quinta e a tônica. Como que você vai fazer isso aqui pra fazer essas batidinhas aqui, ó? Tá vendo? Tá vendo? Então se for colocar isso aqui, o acorde é de dó. A gente usa dó com nona. Ou dó. Certo? Você vai colocar aqui o dedo, esse dedo formato de pestana aqui, ó. Da quinta corda pra baixo, na terceira corda. Você vai colocar o dedo três aqui na quarta corda, na quinta casa. E o dedo lindinho na terceira corda, na quinta casa. E você vai bater só nessas três cordas aqui, ó. Esse dedo vai ficar aqui. É bom que ele abafa aqui, entendeu? Ó. Ó como é que ele abafa, ó. Tá vendo? Então você vai fazer isso aqui, ó. Ó. Só ficar fazendo isso aqui, ó. Bater nas três cordas. Só que você vai abafar essas três cordas com essa região da mão direita aqui, ó. Isso é um segredo muito importante. Você encosta a mão. Só encosta aqui. Tem esse cavaleiro do violão aqui. A gente chama de cavaleiro, né? Você só encosta a mão aqui e deixa ela ir. Só que você não vem muito pra cá, não. Não, o som vai ficar assim, ó. Você tem que vir pra cá. Entre o cavaleiro e as cordas. Bem próximo do cavaleiro aqui, ó. Ó, se você for chegar pra cá, ó. Ó. Tá vendo? Por isso que tem que ficar próximo ao cavalete aqui, ó. Então você vai fazer o seguinte, ó. Ó. A paletada é todas pra baixo. Você vai fazer isso aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um. Você vai contar quatro vezes. Vai fazendo a paletada e vai contando. Quatro vezes aqui no dó. Pula uma casa. Vem pra quinta casa. Quatro vezes no ré. E pula mais uma casa. Vem pra sétima casa. Mi. Aqui. São as mesmas notas, tá vendo, ó. As mesmas notas aqui, ó. Só muda a região aqui, ó. Tá vendo? Dó. O formato aqui das notas é a mesma. Pra você não interpretar que eu tô falando que é dó aqui, dó aqui, dó aqui. Não. Dó aqui. O mesmo formato dos dedos. Pula uma casa. Vem pra quinta casa. Ré. Pra sétima casa. Mi. Volta pra segunda casa. Si. Aqui é si. Como se fosse o si menor. Como se fosse não. É um si menor. E você vai voltar de novo pra dó. Ré. E sol. Então o acorde fica assim, ó. Dó com nona. Olha o formato aqui do acorde. Como é que é, ó. Dó. Ré. Mi menor. Si menor. Dó. 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 Ré. E sol. Então você vai fazer essas batidinhas, ó. Um, dois, três, quatro. Dan, dan, dan. Ó. Um. Um. Dois. Quatro vezes. Um, dois, três, quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Um. chegar no sol, você vai contar oito vezes. Entendeu? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí ele vai começar a cantar. Você vai pra dó e ele vai começar a cantar. Então a batidinha é isso aqui, ó. Aqui você deixa o dedo pressionado. Deixa os dedos pressionados. Não tira não. Não fica fazendo assim, não. Deixa pressionado direto. Você só abafa aqui no canto, ó. É isso que usa o roqueiro, né? Os roqueiros usam muito nas guitarras, né? De rock. Vai. Vai, não? Então é isso aí, pessoal. Agora o solo é muito simples. O solo você vai colocar aqui, ó. Dedo 1 na segunda corda, quinta casa. Uma paletada. Uma paletada em cada nota, ok? Dedo 1, segunda corda, quinta casa. Dedo midinho, segunda corda, oitava casa. Dedo 3, segunda corda, sétima casa. Dedo 1, primeira corda, quinta casa. Vem com o dedo midinho, segunda corda, oitava casa. Dedo 3 na primeira corda, na sétima casa. Vem com o dedo midinho, de novo. Na oitava casa, segunda corda. Dedo 3 na segunda corda, na sétima casa. Volta com o dedo midinho, o dedo 3. Na primeira corda, na sétima casa. Dedo midinho, de novo. Na segunda corda, na oitava casa. E dedo 1 na quinta corda, na quinta casa. Ou na quinta corda, na segunda corda, na quinta casa. Então o início do solo fica assim, devagarinho, ó. Aí você vai repetir de novo. Aí você não dá outra batidinha aqui não, viu? Daqui mesmo você já pula pra repetir a mesma frase aqui, ó. Devagarinho de novo aqui, ó. Fazer, ó. Ó, é, desculpa. De novo. E você para aqui. Você vai parar aqui pra ele fazer. Entendeu? Vamos lá devagarinho até aquela partezinha ali. Vem me acompanhando, ok? Vamos lá. Ó. Repetiu. É até aqui. Essa frase do solo você vai parar aqui. Entendeu? Pra fazer a frase final. Você entendeu? A frase final você vai fazer isso aqui, ó. Vou colocar o formato do acordezinho de ré, só que na sétima casa. Esses dois dedos aqui estão na sétima casa. Terceira corda e primeira corda. E segunda corda na oitava casa. Entendeu? Tá vendo? O acorde de ré não é aqui? Agora você vem cá pra sétima casa. Aí você vai fazer isso aqui. Você vai usar só o dedo midinho e esse acorde. Vai fazer isso aqui, ó. Colocou o dedo midinho. Voltou de novo. E vai fazer esse formato aqui, ó. O dedo um vai continuar na terceira corda na sétima casa. Dedo dois vem pra segunda corda na oitava casa. E o dedo midinho pra primeira corda, pra décima casa. Você vai dar uma paletada em casa assim, ó. Nas três cordas ao mesmo tempo, ó. Terceira, segunda e primeira corda, ó. Colocou o dedo midinho. Tirou. Fez aquele acorde agora. Assim, ó. Faz de volta pra cá de novo. Mais um aqui com o dedo midinho. Agora você vai fazer aquela frase final. Ele faz assim, ó. Viu? Nós vamos aprender essa frase final agora aqui, ó. Quando você fizer isso aqui, ó. Ó. Presta atenção, hein. Como é que tá, ó. Ó o dedo midinho, né? A última paletada. Vai fazer agora a frase, ó. Como que é essa frase? Essa frase é o dedo três na primeira corda, na sétima casa. Dedo um na primeira corda, quinta casa. Dedo midinho na segunda corda, na oitava casa. E segunda corda finalizando com o dedo um na quinta casa, ó. O solo completo devagarinho, pra você aprender. Não esquecer, ó. E segunda corda finalizando com o dedo um na quinta casa. Aí ele vai começar a cantar, né? Que mistério pode haver? É a mesma sequência do solo. Da harmonia do solo. Tipo assim, ó. É o dó aqui com o nona, né? Que eu ensinei pra você. Fazendo o abafado, ó. Que mistério pode haver? Na lágrima de uma mulher. Quando abre os seus segredos. Aí ele faz aquela frase, mesma frase, ó. Aí ele vai começar a cantar novamente. Tá ok? Já vai logo deixando seu like. Meu WhatsApp tá escrito aqui no título do vídeo. É só você me mandar uma mensagem. Vamos escolher um repertório bacana de músicas bacanas que você gosta de ouvir. Do seu sonho. Dessa forma, bem explicadinho. Detalhe por detalhe. O valor vai ser acessível no seu bolso. Ok? Só me mandar uma mensagem. Deus abençoe a todos. Amém? O valor vai ser acessível no seu bolso.